É isso aí nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque, alegria, descontração pura e muitas informações do Flamengo. Tem que estar de bom humor, né gente? Pra gente viver essa vida que a gente vive de dificuldades, de injustiça, só assim mesmo. Já perceberam onde é que eu tô, né? Tô em casa, tô de amarelo, sabe por quê? Eu tô de... é um luto diferente. Eu tô irritado mesmo, vou falar pra vocês. Eu tô irritado. Diretoria do Flamengo que me desculpe, que me perdoe, mas eu vim aqui observar o lançamento dos uniformes de treino e me deparei com uma coisa horrível. Gente do céu, eu sei que o Flamengo tem um compromisso com a Adidas e é apenas comercial. E muitas decisões da Adidas, elas contariam a opinião da diretoria do Flamengo. Mas só que eu vou dizer pra vocês uma coisa, uniforme verde, um ano cinza com verde, bom, já não é aceitável, mas beleza. Então eu vim de amarelo pra protestar também. Aqui, tem alguma coisa a ver o choque de amarelo no meio da gávea? Também não tem nada a ver, não. Mas olha, eu vou dizer pra vocês que é absurdo. Vou falar sobre o Rafinha, eu tenho quentinhas do Rafinha. Fiz uma apuração conjunta aqui na gávea, tô aqui mais de três horas pra trazer todas as informações. Vocês sabem que eu tô sempre por aqui. Eu adoro gravar vídeo aqui, bem embaixo da nossa bandeira. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o lugar que eu mais gosto de gravar vídeo na gávea. Olha lá, nossa bandeira lá em cima. Eu gosto de gravar aqui pra pegar arquibancada lá no fundo, nosso campo lá no fundo. Um vídeo móvel, né? É interessante o choque. Vou continuar o passeio aqui, vou dar as notícias pra vocês, vou continuar o passeio pra vocês verem aqui como é que estão as obras, como é que estão acontecendo as coisas aqui. Então eu vou falar sobre o Rafinha, vou falar sobre várias situações. Eu tenho coisa interessante pra falar pra vocês a respeito do Rafinha, mas antes eu quero mandar uma mensagem pra todo o corpo diretivo do Flamengo, dizendo que o importante, gente, é a união, é estarmos juntos. Esse ano tá só começando, tem muita coisa pra acontecer. Eu digo isso pra diretoria do Flamengo, pra todos os grupos políticos que fazem parte da diretoria do Flamengo, os que não fazem também, porque eu vi muitas coisas aqui que não achei interessantes e eu acho que o nosso clube tem que estar em plena harmonia, porque eu já disse e vou repetir, o sucesso do Flamengo, o que fez o Flamengo chegar até aqui, são todos juntos no mesmo objetivo. Aconteceu um acidente aqui na Lagoa, eu acabei me atrasando, perdi o comecinho da apresentação, dos uniformes de treino, mas a minha parceria Raíssa Simplício estava atenta aqui, fez o vídeo e gentilmente emprestou pro canal Gustavo Henrique dando choque. Valeu Raíssa, um beijinho pra você, valeu pelo carinho de sempre. Coloca na tela aí a apresentação dos uniformes de treinamento e de viagem do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado nos flaflos, é um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Viram só gente, o que eu estava falando pra vocês a respeito dos uniformes. Olha, eu vou dizer pra vocês o que teve de gente revoltada aqui e gente grande, hein? Não é qualquer um não, eu tô falando gente grande mesmo, de posição firme aqui dentro da diretoria do Flamengo. E também dentro do Conselho do Flamengo, que votou ontem, eu já disse pra vocês, a aprovação do Grupo Total, patrocínio 16 milhões, pra dois anos de contrato. Então, fica no ar essa situação. Gente, saiu uma informação de que o goleiro César teria recebido uma proposta de 7 milhões de euros da China. Deixa eu falar pra vocês. Na mesa do Marcos Braz, na mesa do BAP, na mesa do Conselhinho, não chegou nenhuma proposta não. Posso assegurar isso pra vocês. Gustavo, vai chegar? Não sei, futebol tudo pode acontecer, gente. Mas nesse momento, não tem. E se chegar uma proposta boa, com certeza o Flamengo aceita negociar. O César não é uma unanimidade. É um jogador respeitado dentro do elenco, respeitado pela direção do Flamengo, mas não é um jogador inegociável. Então, se chegar a proposta, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai negociar, sim, o jogador. Agora, eu quero pegar nesse assunto do Rafinha com detalhes. Com detalhes, porque eu vi muitos de vocês preocupados. Hoje, eu trouxe a excelente notícia do Gabigol. Deixa eu agradecer pelo carinho de vocês. Quem não viu, pode ver lá o vídeo. Já temos mais de 140 mil visualizações. Realmente, o carinho de vocês comigo é muito grande. Mas antes, eu tenho um recado pra vocês. Coloca na tela. É, esse é o recado da 1xbet pra vocês. E agora, eu vou explicar a situação do Rafinha. Pois bem, eu estava hoje aqui até conversando com o Paparazzo Roubrunet, com a Raíssa. Enfim, com outros amigos da imprensa. Trocamos algumas figurinhas, algumas coisas em comum. Outras, eu apurei agora há pouco aqui. Eu estava lá atrás, vou mostrar pra vocês. Lá no prédio administrativo, no segundo andar, eu apurei também situações envolvendo o Rafinha. Gente, o Rafinha não está querendo extorquir o Flamengo, querendo um aumento salarial do nada. Não é isso que está acontecendo. É palavra de honra o que eu vou dizer pra vocês aqui. Gente, o Rafinha está com 34 anos. E o Rafinha entende que fez uma boa temporada. Seus empresários também entendem isso. Foram 30 jogos em 4 meses, 5 meses. Então, o Rafinha entende que merece um reajuste salarial. E quer aproveitar pra estender o contrato, pra já ficar tranquilo e encaminhar a aposentadoria. Mas tem muita gente que eu vejo por aí, num tremendo ato de irresponsabilidade, dizendo que o Rafinha está fora do Flamengo, dizendo que o Rafinha não vai ficar. Gente, não é assim. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Eu estou falando pra vocês. É palavra de honra, gente. É palavra de honra. Não tem essa história do Rafinha meter o pé do Flamengo e ir embora. São questionamentos, tudo conversa. O link com o empresário dele, de forma educada, sem colocar o Flamengo na parede. Quem falar o contrário, vai estar mentindo. Eu estou assegurando isso pra vocês. Então, você, meu amigo rubro-negro, você, minha amiga rubro-negra, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que não tem isso. Ou ele vai ganhar um aumento, ou vai embora. É que não sei mais o quê. Não tem nada disso. E mais, e mais. Poxa, Gustavo, mas o Lincoln foi lá na Gávea. Ficou um tempo conversando. E aí já veio gente dizendo que ia embora, que não ia. Gente, sabe por que a conversa aconteceu? E ela durou tanto tempo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estou aqui mostrando pra vocês aqui a parte do tênis, né? Vocês sabem por que a conversa demorou tanto? Esse barulho são obras aqui no campo de grama sintética. Vocês sabem por que a conversa demorou tanto, gente? Porque o Lincoln explicou a diretoria do Flamengo, aí representando o Rafinha de forma oficial, que o Flamengo precisa contratar jogadores pra lateral direita, porque o Rafinha não vai aguentar a temporada toda. Ah, Choque, você tinha falado do Areroela. Eu já expliquei pra vocês, mas pra quem não pegou a explicação, eu vou repetir, que pra mim não é transtorno nenhum. Eu já até pedi desculpa pra quem não tinha gostado lá atrás, e trago de novo. A verdade é que o Flamengo tinha e tem um acerto com o Areroela. Agora, tá lá na mesa. Só que o Cruzeiro tá tumultuando tudo. Agora, com o jogador, o Flamengo já tinha um acerto pra trazer. E o Rafinha tá preocupado. Não é por falta de confiança, não é por mal com relação ao João Lucas e o Mateuzinho, só que o Rafinha acha que tem que ter pelo menos mais um lateral cascudo pra ajudar ele ali atrás. Porque senão vai ficar complicado. Ele já falou, eu não vou aguentar jogar 70 partidas numa temporada ou algo menor do que isso. Porque, afinal de contas, gente, por mais que a gente discuta, por mais que a gente fale, vamos à verdade dos fatos. O Felipe Luiz tem um René na reserva. O René é aquilo tudo, jogador nota 10? Pode não ser nota 10. Mas que é um jogador bom de composição, que tá sempre ali firme e forte, com absoluta certeza é. Então, é diferente. É diferente. A gente tem que... A gente tem que botar os pés no chão e vir aqui falar a verdade pra vocês. Então, atenção, diretoria do Flamengo. Os argumentos do Rafinha, na minha visão, eles são altamente plausíveis. O Flamengo não pode se reforçar da forma que se reforçou pra diversas posições e pra lateral, que é um setor importante de todo time de futebol, você ter somente um lateral direito de nível e não ter um reserva-altura. Porque com a saída do Rodinei, acaba complicando. O Rafinha fica praticamente sozinho. Então, é isso, gente. Por favor, me pediram até pra vir trazer esse relato pra vocês, pra não interpretarem mal o Rafinha nessa situação, pra não achar que o Rafinha tá sendo mercenário. Não, gente, não é nada disso. Foi papo limpo, foi papo cara na cara, não tem faca no peito de ninguém, no pescoço de ninguém pra conseguir nada. Não é nada disso. Foi uma conversa franca, uma conversa sincera. Mas o interesse do Rafinha é continuar. Agora, o Rafinha tem três clubes da Alemanha interessados realmente no jogador. isso é verdade também. E o Flamengo já sabe. Isso não é uma ameaça, né? Tipo assim, ou vocês contratam e me aumentam ou eu vou embora. Não, não é isso que eu tô falando. Mas o Rafinha tem sim, de fato, essas propostas. Então, acho interessante e oportuno usar esse espaço pra vir esclarecer pra todos vocês essa situação que tinha muita gente preocupada e agora eu trago. valeu? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Quem gostou, se inscreva aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Deixa aquele like maneiro. Aciona a notificação do sininho pra todos os vídeos. Beijo pra vocês. Diretamente da nossa casa de amarelo em protesto esse uniforme verde claro de viagem. Valeu, nação. Tchau. Tchau.